E agora vamos falar de um incêndio criminoso que destruiu uma residência no bairro 25 de dezembro em Várzea Grande. O suspeito de cometer o crime é o ex-marido da mulher, uma dona de casa. Vários móveis foram destruídos pelas chamas. A mulher ficou ferida nas costas e uma jovem que estava dentro da casa inalou muita fumaça e foi preciso ser socorrida pelo salmão. Vamos entender esta ocorrência com Bruno Pinheiro na tela. Equipe do cadeia neles no rastro da informação, um incêndio de grandes proporções. Nossa equipe acompanhando, nesse momento um atendimento ali, uma jovem sendo atendida, um resgate do corpo de bombeiros dos primeiros atendimentos. Sentada numa cadeira e as primeiras informações, esse corre-corre, um levanta a informação, a vizinhança assustada. Olha só ali, o filho da senhora, muito alterado na verdade, acompanhando esta senhora que é a dona da residência, que está sendo consumida com todo este incêndio. Não se sabe o que realmente aconteceu nesta residência, o certo é, o corpo de bombeiros são várias viaturas, vários homens já isolando a área local do incêndio. A gente observa esse animalzinho que estava lá dentro, ainda sem entender o que está acontecendo, muito mais que salvar as vidas de humanos. Também o animal de estimação sendo resgatado. Como é que foi, moça? O que aconteceu com a senhora da casa aqui? O que aconteceu com a senhora da casa? O pai do meu filho está com fogo na casa, moça. O homem está com fogo na casa? Foi. Mas sabe o motivo? O homem está com fogo na residência e saiu correndo do local. Nós estávamos lá em cima, sentados, vendo a viatura. Aí chegou o sobrinho dela e falou assim que tacaram fogo na casa dela. E nós viemos correndo, eu e minhas amigas viemos correndo. Aí nós cheguemos, na hora eu rombei a porta, e da porta que foi, que aí nós pegamos, cada um pegamos um balde com balde e fui jogando água até tentar apagar. Nós pegamos o som dela, que vale 5 mil, está ali a televisão. O mais importante. Olha só, olha só, esse é o combate de rescaldo, na verdade, em toda a estrutura da residência. Um momento muito delicado, uma ação que é rapidez e agilidade do Corpo de Bombeiros e com a força da água, a estrutura vai rompendo, na verdade, toda ali, esse eternite, a cobertura da residência. E a nossa equipe em cima, no rastro da informação da gloriosa corporação do Corpo de Bombeiros e os vizinhos, totalmente assustados com esta ação que aconteceu no final deste domingo, aqui na região de Bárcia Grande. Ela é alugada da senhora mesmo? Ele construiu para mim. Ele fez e ele colocou fogo? Ele colocou fogo. E agora, o que a senhora vai fazer? Fazer o que, né? Vou terminar de construir, né? O que é que a senhora fica até emocionada, né? De ver a situação. Fazer o que, né? E a senhora, seus filhos que moram aqui? É, minha filha, meu filhinho. Eu tenho um filho de 10, um homem de 7, com ele. Não é fácil de ver uma casa assim, né? Não é fácil. Acabando no fogo, né? Não é fácil, né? Mas Deus é maior, né? Vai dar tudo certo, né? Graio, né? Se ele fez comigo um dia, um dia ele vai pagar, não é? Não é? Imagem de João Páscoa, apoio técnico de Jean Carlos, reportagem do Cadê Anelis. É incêndio, é dificuldade, é quarentena em chamas em Várzea Grande, no rastro da informação. Amém.